Está encontrando dificuldades para estudar matemática para o concurso de PEF? Então, esse vídeo é para você. Sejam bem-vindos a mais uma estreia aqui no nosso canal. Para quem não me conhece, sou o professor Marcão e junto com o professor Renato Oliveira, através do método MPP, ajudamos nossos alunos a transformar seus sonhos em realidade. E nesse vídeo de hoje, energia lá em cima. Trago para vocês uma super dica de regras de três para o concurso de PEF. Repete aí na sua casa. Para cima deles e não deixe o inimigo agir. Juntos conseguiremos essa vaga. Eu tenho certeza disso. Antes de começarmos a nossa dica MPP, pessoal, inscreva-se em nosso canal e ative as notificações. Por quê? Sempre que rolar a publicação de um vídeo, vai chegar o vídeo para você. Legal? Ativando as notificações, com certeza, vai chegar o vídeo para você. Legal? Recadinho dado. E agora é de verdade. Bola rolando. Vou fazer aqui a transição. e vamos à nossa dica MPP. No final, nós trocamos uma ideia. Pessoal, está aqui as minhas redes sociais. Troco likes e sigo de volta. Perdão. Estou precisando de seguidores. Vai lá no meu Instagram. Está aqui. É muito fácil o meu Instagram. arroba. É só você colocar lá. Arroba. Marcão. MPP. Vai lá que nós trocamos uma ideia. Agora, pessoal, de verdade, questãozinha de 2019 da Prefeitura do Rio de Janeiro. E esse assunto, sabemos que é um tema certeiro na sua prova. Então, vamos lá, pessoal. Está aqui. Todos os dias, simbora, o João vai a pé de casa para o que, pessoal? Para o trabalho. Quando vai caminhando, a velocidade é de quanto? De 5 km por hora. E ele leva o quê? 30 minutos. Quando vai correndo, ele completa o trajeto em 20 minutos. Dessa maneira, pode-se concluir que João corre numa velocidade. Aí, pessoal, um abraço. Vamos lá. Esqueminha aqui da regra D3. Você não pode errar esse tipo de questão na sua prova. Então, vamos lá. Primeira coisa, pessoal. O que é regra D3? Regra D3 é uma comparação entre grandezas. Então, precisamos saber se elas são diretamente proporcionais ou se elas são inversamente proporcionais. Se elas forem diretamente proporcionais, nós multiplicamos em linha. Simples assim. Então, pessoal, se for direta, multiplica o quê? Cruzado. Se for inversa, multiplica em linha. Simples assim, pessoal. É muito tranquilo. Direta cruza e inversa multiplica em linha. Deixa eu voltar aqui para nós trocarmos uma ideia. Quando é que duas grandezas são diretamente proporcionais, pessoal? Quando as duas aumentam ou as duas diminuem? Quando é que elas são inversamente proporcionais? Quando uma aumenta e a outra o quê? Diminui. Então, pessoal, para a gente ter espaço, deixa eu voltar aqui com a tela cheia. Vamos lá. Quebrando agora a questão. O que ele está falando ali para a gente? Vamos lá. Que com a velocidade de 5 km por hora, ele leva o quê? 30 minutos. A pergunta é, qual é a velocidade dele para fazer esse mesmo trajeto em 20 minutos? Deixa eu colocar aqui um M para identificar que é minutos. Pessoal, muito simples. Vamos lá. Coloca aí no bate-papo para mim. É só você ter paciência. Cabeça de gelo. Se com a velocidade de 5 km por hora, ele leva 30 minutos. Beleza? A pergunta é a seguinte. Para ele levar menos tempo nesse trajeto. Para ele levar menos tempo. Pergunta aos senhores. A velocidade dele tem que ser maior ou menor? Coloca aí no bate-papo. Com a velocidade de 5 km por hora, ele leva 30 minutos. Só que ele quer fazer esse mesmo trajeto em 20. Ou seja, ele quer levar menos tempo. Se ele quer levar menos tempo, pergunto. A velocidade tem que ser maior ou menor? Pô, Marcão. A velocidade tem que ser maior. Se ele quer levar menos tempo, a velocidade tem que ser maior. Pô, se uma aumentou e a outra diminuiu, não troque ideia. Essas grandezas são o quê? Inversamente proporcionais. E se é inversa, você vai multiplicar em linha ou vai multiplicar cruzado? Vai multiplicar em linha. Opa, saiu torto. É o inimigo agindo aqui na nossa aula. Você vai multiplicar cruzado ou vai multiplicar em linha? Vou multiplicar em linha, Marcão. É só você multiplicar em linha. Então vai ficar aqui, ó. 20 vezes X tem que ser igual a 30 vezes 5. Vai ficar 20X igual a 150. Tudo lindo. Vai ficar 150 dividido por 20 facão no zero. 15 dividido por 2 no cantinho. 7,5. Olhando ali as opções, gabarito, letra A. D. Aprovado no concurso de peste. Gostaram dessa dica, pessoal? Sensacional, né? Mas deixa eu voltar aqui para trocar uma ideia com vocês. Beleza? Deixa eu voltar aqui. Com certeza você já anotou. Estou aqui na frente aqui do resultado. Mas é muito simples. O vídeo vai ficar aí. Você pode voltar e rever aí essa questão várias vezes. Qual é o recadinho que eu tenho aí para dar para vocês que é importante? Pessoal, lançamos a imersão MPP de Campo Grande. Foi um sucesso. Em menos de uma semana esgotaram-se todas as vagas. E a pedidos lançamos a imersão MPP de Madureira. Legal? Lançamos a imersão MPP de Madureira. Você pediu. Nós atendemos. Marcão, tem vaga ainda? Tem. Tem vaga. Tem ainda algumas vagas. Não são muitas. Mas ainda temos algumas vagas. Abrimos aí para a Madureira, pessoal. 180 vagas. Ontem eu dei uma olhadinha. Eu acho que tinham ainda 19 ou 20. Não lembro. Com certeza deve ter um pouquinho menos. Está acabando. E quando bateu os 180, infelizmente, não dá para a gente abrir nenhuma exceção. Aí esgotou. Acabou o milho. Aquele ditado. Acabou o milho. Acabou a pipoca. Então vamos lá, pessoal. É muito simples se você quer participar. Se você curte o trabalho do MPP, você curte as aulas do Renato, você curte a minha aula. Você quer beber direto da fonte, esse aulão presencial, o primeiro aulão presencial da família MPP, o que você tem que fazer? Você tem que mandar essa mensagem aqui para o nosso número de WhatsApp. Simples assim. Qual é a mensagem que você vai mandar para o nosso número de WhatsApp? Quero participar da imersão MPP de Madureira. Acabou. vamos verificar lá o seu contato e imediatamente entraremos aí em contato com você. Beleza? E vamos te passar o link da imersão. É muito simples. E lá, quando você mandar essa mensagem, com certeza vamos te dar todas as informações sobre o local, o horário. Você vai poder tirar todas as suas dúvidas. Então, pessoal, é muito simples. Repetindo. Você vai mandar uma mensagem para o nosso número de WhatsApp falando o seguinte. Quero participar da imersão MPP de Madureira. Pessoal, esse aulão será sensacional. Com certeza vai ser uma coisa de outro mundo. Por quê, Marcão? São 50, exatamente isso que você está ouvindo. 50 questões de matemática. Ainda teremos nesse aulão algumas surpresas. para vocês. Mas, cara, a essência está aqui. 50 questões de matemática. Pessoal, vamos embora quando nós resolvermos a questão de número 50. Cara, é isso aí. Olha o nome. Imersão. É esgotamento. Vamos dar, com certeza, o nosso melhor nesse aulão. Pessoal, vai ser o melhor aulão das nossas vidas. Cara, é o que eu sempre falo para os meus alunos. Você não tem como mudar o seu passado, mas, com certeza, você tem como mudar o seu futuro. Você passando, pessoal, nessa prova, tudo vai mudar na sua vida. Tudo, tudo. Funcionário público, outras amizades. e, com certeza, a tua vida vai mudar. Você vai poder dar uma qualidade de vida melhor para a sua família, para o seu filho. Cara, você vai ser outra pessoa. Então, vamos juntos nessa corrente do bem. Manda essa mensagem. Cara, esse aulão será sensacional. Pessoal, eu estou emocionado porque eu tenho certeza que juntos conseguiremos essa vaga. Eu tenho certeza disso. Falta muito pouco para o programa aí. Provinha mais para frente. Não me engano, foi para o dia 18. Provinha foi aí mais para frente. Tem mais tempo para a gente estudar. E, cara, vamos juntos. Vamos juntos. Vamos juntos. E eu te espero na imersão MPP. Matemática é o quê, pessoal? Para passar. Valeu, pessoal. Um abraço.